Essa mulher vai me levar a falência, contas e mais contas não são de beleza, presentes caros para nossa filha, não que ela não mereça, mas eu estou no limite, tenho que conseguir esses 4.500 ainda hoje, como irei fazer isso? Para piorar eu não tenho tido sucesso com meus processos, perda em cima de perda, estou vendo a hora de acontecer o pior, com a conta no banco em vermelho, eu não posso me arriscar em outro empréstimo, a saída é recorrer ao meu agiota. Esse dinheiro salvou minhas dívidas, eu sei que não me pertence, mas o Gustavo vai tão bem, não iria lhe fazer falta. Alô Gustavo, tudo bem? Ah sim, 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 eu gostaria que você viesse jantar com a gente hoje, você está livre? Oi Gustavo, você chegou cedo? Oi Gustavo, é saudade dos meus amores. Oi meu amor, como foi o dia? Foi bem tranquilo. Você não está sentindo falta de nada? Não, não. Você tem certeza? Minha carteira, alguém achou? Isso é uma soltura. Eu achei sua carteira na calçada. Mas como você sabe o que é minha? Eu abri e vi seu cartão de visita. Como trocá-lo? Muito obrigado. Sim. Legenda por Sônia Ruberti